Fala galera, estamos de volta aqui com mais um episódio do Podkart, um oferecimento do Banco BRB, MG Tires, Mega Kart, Pizza Crack e Paralego. E o nosso convidado de hoje aqui vai desmistificar e contar, além da história que ele tem no automobilismo, da família dele, do peso que tem o nome dele no automobilismo, desde a parte estrutural, da parte de incentivo, da parte de ensinar, a ensinar as crianças, incentivar, ser um entusiasta aí na moda antiga, é um grande piloto e um grande amigo, Felipe Jaffani. Tudo bem? Xuxinha agora virou xuxa, é isso? É, na minha época era xuxinha porque era pequenininho. Eu ficava na monetinha assistindo você que graduado usar e eu falei, tive esse prazer. Legal demais estar com vocês aqui, Podkart, bacana, muito legal, já assisti alguns aí. É bom para tirar um pouco do que rola os bastidores, alguns mais polêmicos, outros nem tanto, mas bem legal. Fake news, fake news. Exatamente, muito legal. Meu, vamos começar por uma pergunta para a galera de casa. Para o cara começar no kart, o que precisa hoje para um cara começar no kart? Então, eu acho xuxinha, xuxinha é xuxa, né? Xuxinha porque vem das antigas. É uma pergunta bacana, assim, até porque o público normalmente que assiste, esse aqui está muito já viciado, já sabe, né? Eu lembro que quando eu fui, através da CBA, lá atrás com o Cleiton Pinteiro, eu fui numa escola francesa de kart, FFSA, que foi escolhida a melhor escola de kart do mundo. E a gente foi para lá para assistir, entre várias coisas da CBA, enfim, eles colocaram essa federação francesa para mostrar qual era o procedimento deles para ensinar aula de kart. Cara, meu filho tinha 12 anos, 13 anos. A hora que eu vi aquilo lá, eu falei, cara, ensinei meu filho tudo errado. Eu dei aula de kart com o Vitor Chiarella, não sei se o Vitor já participou com vocês. Eu e o Vitor já formamos mais de mil alunos na época do Sena, em Interlagos. Eu dava aula com ele em Interlagos, de segunda-feira, quando eu tinha 18, 19 anos. E a nossa agenda era cheia por mais de um ano. É aquela época que você era graduado do ZAC? Eu era graduado do ZAC, que eu assisti você lá. Aquela época, eu dei aula com o Vitor Chiarella, a gente deu muita aula de kart em Interlagos. A gente tinha pista para a gente, lá tinha um kart de dois lugares. E eu ficava na parte teórica, pelo incrível que pareça, e o Vitor na parte prática. Porque eu rodava muito, então eu dava poucas aulas práticas. Ficava o Vitor na pista e eu no lugar que a gente tinha de perto de Interlagos, ali pertinho, uma sala. Então os alunos iam para mim, eu fazia vídeo, fazia as anotações lá. Passava os procedimentos e eles iam para a pista. Só que assim, depois o negócio ficou muito moderno. E quando eu vi essa federação francesa, eu falei, cara, como a gente tem que ser muito mais didático. Por exemplo, um exemplo besta. Primeira coisa que o pai, duvido que não tenha um pai aqui que quando o filho pôs a primeira vez o capacete, ele vai lá e amarra o capacete para o filho. Sim. Normal. É um instinto de proteção. É um instinto de que ele proteger. Primeira coisa, não. O menino não vai andar de cara se ele não souber amarrar o capacete. Porque é uma preocupação dele, não tem que ficar sempre alguém, né? Então daí, até assim, a primeira andadinha sem motor, daí... Então é um procedimento que, principalmente para quem nunca andou de nada, que você tem que fazer. Então a gente trouxe para cá, eles fazem lá o meu primeiro capacete, capacete de bronze, prata e ouro. E daí você tem as sessões. Enfim. E eu sempre curto, por mais que a gente tenha a pista na granja, aconteceu isso, por exemplo, com o filho do Emerson Fittipaldi. O Emerson levou lá o Emo. Falou, não, Filipe, vamos pôr ele na pista. E a gente estava com aquela pistinha de kart no tamboré, que já não era. Sim, sim. Era um ovalzinho. Um ovalzinho, não. Um estacionamento. Um estacionamento. E para mim, o melhor lugar para a criança começar e o mais seguro é em pista... Pequena. Pequena. Como tem o Speedland, como tem algumas pistas aí, desde que, obviamente, eles tenham segurança. Porque perde freio, perde alguma coisa, se para logo, entendeu? Então, a gente, né, quantas vezes você já não quer levar para a pista, quer acelerar, quer por lá. E é onde que eles aprendem. Porque quando você vai com um cadetinho pequenininho numa pista de kart, é um autódromo para eles, né? Então, ele não vira muito. Ele não tem muita noção. E quando ele faz as... Então, assim, primeiro, eu acho que você tem que ir numa pista pequena para pegar essa mão. E depois, a grande vai ficar muito mais fácil, né? Mas, enfim, eu até na granja, a gente está fazendo uma pistinha. Sabe a área de pódio lá no fundo? Em frente e voltinho. Aquela área, a gente vai asfaltar toda e vamos fazer uma mini pista lá. Vai tirar a pracinha dali? Vamos tirar a pracinha, a pracinha vai para o... E o pódio vai para a reforma, onde a gente está fazendo a recepção. E aí, justo aí, lá a gente vai criar uma pista para criança e para gente que nunca andou de kart. Vai ser uma pista de 100 metros, só para ter aquele primeiro contato também. Justamente por causa disso aí. Porque primeiro na grande eu estou sem horário para criança. E depois que a pista grande eu não aconselho. Morro de medo de... E quando você esteve lá no Paladino? Sim. Eu fiquei todos aqueles anos lá, começando com as crianças. Porque eu lembro, eu falei para você o projeto, eu visitava as escolas. Aí, panfletava, mandava um recadinho na agendinha da criança e o pai ia com a criança lá. Porém, por falta de experiência e porque, pô, quando a gente se profissionaliza no kart, o que é? Você pega um piloto ali e você dá uma assessoria para o cara em si, né? Então, para um público maior, era muito... Eu ficava perdido. Falaram, peraí, como é que eu vou conseguir? Porque cada um tem a sua individualidade, a sua dificuldade, né? Um menino mais lento, outro mais acelerado e você tem que equilibrar. E eu comecei da forma errada e aí eu vi uns vídeos seu no Instagram da Granja, que era o lance do kart sem funcionar, o frear. Cara, aí que eu me liguei, eu reduzi a pista lá. Você foi no Paladino, você viu o tamanho que é, né? É, exato. Eu reduzi o espaço, eu fiz meio que um ovalzinho, virava até um corte, virava até um Szinho. Botei os conezinhos, fechei com os pneus, bem seguro. Botei os bandeirinhos para me ajudar e tal. Quem ficava... Eu acho que quem me acompanhava mais era a enfermeira. Sim. Entendeu? Porque eu acho que a parte mais era a enfermeira. É isso aí. Porque na grande, eu tive experiências... Mas assim, para não te falar frustrantes, assim, rapaz de coração... Poxa, da criança... O pedal do acelerador é mole. O do freio, para ele, é duro. É. E aquele freio ali, é cabo. E a principal coisa que acontece com eles, no desespero, eles vão os dois e normalmente é o acelerador que vai mais fácil, porque é mais leve. É um molhinho, né? E aí ele vai embora. O meu filho, o Nicolas, ele deu uma... Quando eu, oito anos, eu tinha um ovalzinho na granja, bem um ovalzinho pequenininho. Fui com um amigo meu e falei, põe lá ele aí. Mas eu não dei nem... Pô, meu filho, imagina, já... Ele deu uma paulada nos pneus e ele a traumatizou e não queria mais andar de kart. Ele ficou um ano sem querer ir no kartodo. Ele só voltou porque meu sobrinho começou a correr. Ele falou, pai, já com dez anos, dez e pouco, quer dizer, quase que eu estrago a carreira dele inteira num ovalzinho desse tamanho, porque eu não dei instrução pro meu filho. Que seria coisa... Pô, o pai que já deu tanta aula, não sei o quê, vai lá e larga o moleque. Porque a gente perdeu de um jeito raiz, né? É, exatamente. Pô, quando me botaram no V4, não lembro até hoje, saiu do Cadete, era o Steel. É, era o Steel, exatamente. Eu era pequeno demais, pra aquele negócio tão grande. E o conceito nosso era completamente errado. Era, não, vamos botar um redutor maior, você lembra disso? É, exato. Porque aí depois, quando botar o de Júnior Menor, ele tá pegando. Cara, não aguentava nada, era perigoso. Morria, porque saia suado daquele negócio, o físico não aguentava com aquilo. Então, acho que... E lembrar, quem foi pra França comigo fazer todo esse curso foi o Ricardo Molina, que hoje tá aqui, tá na CBA. Então, mais um apelo aí pra gente dar um gás nessa escolinha, pô. Vamos, vamos. Vamos dar um gás nela. Eu falei ontem com o Rogério aqui. É, é. Lembrando a galera de casa que nós estamos aqui sediados no Veloparque, porque tá rolando o Campeonato Brasileiro de Kart. Não sei quando vai ao ar, mas a gravação tá sendo aqui. E o Rogério agora tá com farroupilha aqui. Falei com ele. Aqui, falei, meu, vamos fazer? Ele falou, Xuxa. Eu tive até propostas, mas eu quero alguém que seja meu. Alguém igual você, que a vida inteira andou de kart comigo, não sei o quê. Porque senão... E que também tem o know-how, porque eu tive que... Não é nem me reciclar, mas eu tive que aprender a ensinar. Exatamente. Foi quando eu comecei a acompanhar os vídeos, vi as coisas diferentes, vi o lance de você empurrar o kart daquele jeito. A criança primeiro frear, falar, opa, tá seguro. E esse lance da escola que a gente trouxe, já tá tudo aqui, que talvez não tá sendo muito divulgado. Você tem todo o manual. Você começa com o kart desligado, depois são cones que você vai e volta pelo cone. Aí você vai pra uma pista pequena e você vai pra pista grande. E quando você acaba... E tem tudo didático, uma coisa de criança, adesivinho, régua. Isso tudo tá aqui. Então é mais agora que vocês... De repente, podcast é uma ótima pra divulgar isso aí. Porque o ideal não é fazer na pista. Você pega, por exemplo, aqui, né? O com o Rogério. Que agora que ele assumiu de vez aqui. Você pode começar nessa pistinha de criança daqui. Ou até numa menorzinha, no estacionamento. A primeira, sabe? Só um negócio bem, bem simples pra dar o primeiro passo. Então, quem sabe? Quem sabe a gente divulgando aí. E todo kart indoor é o melhor lugar que tem pra começar. São nas pistas pequenininhas. Justinha, né? Não tem muita distância pra ele... É mais fácil de cativar as crianças, entendeu? Sim, o apelo, né? Pô, o moleque gostou, ele vai começar a procurar onde é que tem pista. Tem Interlagos, Aldeia da Serra, Grande Aviana. Aí eles vão, entendeu? Então, eu acho que é o primeiro passo. Que bacana. E a escolinha lá continua? A escolinha continua. A gente tem três professores na Grande Itarrolanda. Só que aí que tá... É muito mais legal quando se todo mundo tiver... O mesmo formato, é. Enfim, mas quando você vai lá, é normal. Putz, você tem o jeito de ensinar, a outra... Então, se a gente conseguisse dar uma unificada nisso, e a CBA junto por detrás, eu acho que tem uma grande chance de a gente bombar ainda mais essa cadete aí, que já é forte. Sim, tá cada vez mais forte, né? E a molecada é cada vez mais acelerada, né? Você pega eles que estão menores, mas estão acelerando mais, né? Ah, outra coisa, né? Tem muito pai que quem gosta é o pai, não é o filho. Então, outro detalhezinho aí, que eu acho que acaba muito com a molecada, é o pai querer que o moleque ande 24 horas por dia de kart. E quando chega, quantos que a gente vê aqui na graduado já não gosta mais? Então, assim, deixa de ser prazeroso. Já caiu na real, né? Toma, só toma bronca o tempo inteiro. Traumatiza? Assim mesmo, no Veloparque, eu cansei de ver alguns ontem aqui, mas tomando umas broncas do pai aqui, que eu acho que o pai, são muito crianças ainda, né? Tem que, são 8 anos, 10 anos, 12 anos. Tem que deixar ser criança, né? Deixa o moleque ser criança. Ah, pai, eu não quero ir porque eu vou sair com os amigos, tem corrida de kart. Deixa o moleque sair. Então, hoje vendo com meus filhos e tudo que, assim, a chance deles enjoarem e parar, vamos pensar que 90% dessa molecada que tá andando não vai ser profissional do negócio. Sim. Primeiro porque é difícil, segundo porque depois que crescer, isso aqui é um esporte que eles vão, de repente, virar hobby. Então, eu acho que comete-se muitos erros aí do pai querer abraçar o negócio e querer enfiar muita compensação. Não, e tá matando a parte mais importante da nossa vida, que é essa parte da infância, né? Exatamente. Porque você vai ter, né? Apesar dos tombos e tropeços, você tem que ter essa, é muito importante você ter essa fase criança, né, meu? Errar. E lidar com a frustração, mas não lidar com a bronca e com a, né? Porque, né, o ganhar, meu filho tá aqui tomando um vareio aqui, perdido. E, cara, é isso aí, o automobilismo é tão complicado. Até hoje, depois de tudo que eu corri, até no caminhão que eu já ganhei bastante, já perdi bastante. E, às vezes, não vai bem e eu não sei o que que é direito. Será que sorriu um pouco de mim? Será que é o caminhão aqui que não tá bom? Será que... Então, se a competição não é um esporte que... Um tênis ou uma luta ou não sei o que que você vai mal, cara, fui mal e ponto, né? Envolve a equipe, envolve o carro que você tá andando, o chassi, será que a borracha tá boa pra esse tipo de chassi? E é muito fácil, o piloto é muito fácil, é muito fácil ser questionado, né? Não, não tá bom, o piloto não tá bem. E pro pai, às vezes, ele não entende, ainda mais o pai que não veio do ramo. Então, a bronca tá sempre no piloto, tá sempre, né, reclamando ou... Mas é isso aí, tem que deixar os moleques viverem um pouco mais e deixa... Ganhar a corrida é muito fácil, qualquer um gosta, né? Agora, se o moleque gostar do kart, largando lá atrás, tomando pau e tudo, esse aí tem grande chance de ser um piloto bom. E o aprendizado é outro, né? As melhores corridas da sua vida são aquelas que você larga lá atrás, vem sem compromisso nenhum, meu, dá um show, passa todo mundo, disputa, faz... É ali que você tá aprendendo, né? É isso aí. Então, acho que, de repente, essa parte dos pais aí, o conselho é que você sabe também muito bem, acho que tem muita gente pilhada demais. Eu pegava muito no pé dos pais no começo, né? Aí depois eu parei de falar, porque eu falei, putz, eu vou ficar com uma imagem com os pais novos, não sabe da história nossa no automobilismo, né? É uma outra geração, tudo e tal. E aí eu falei, acho que eu tenho que pegar mais leve com os pais, mas é porque eu vejo muito isso, eu não sou pai, então não sei mensurar, entendeu? Mas, assim, eu sei vendo exemplos, né? Eu tô dizendo assim porque eu já vi isso no Rubinho, mas eu vi no próprio Emerson, falei, eu vi ele... Primeira vez que eu vi ele com o Emo lá na aldeia, cara, eu vi ele de um jeito tão singelo, mas tão carinhoso. Não, filho, é assim mesmo, ele na balança, o menino frustrado e tal. Eu falei, nossa, ele é quem ele é, mas é que ele é só pai. Teve algum momento que você, assim, passou por uma situação ou com o Nick ou com o Tito, que você falou, nossa, eu tô mais pai do que piloto. Como é que você divide isso? Porque é complicado, né? É complicado. Você viveu a vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, os meus filhos não são uma referência boa, porque como eu trabalho na granja, né? Eu tô lá o dia a dia, eles nunca curtiam. Eu ia pra Interlagos, eu entrava em Interlagos e meu olho brilhava de moleque. Pra mim era o meu parque de diversão, assim, eu amava. O meu filho, meus filhos, quando eles iam comigo, era tipo, todo mundo me puxando pra falar, ah, a conversa tá aqui. Então eu não dava atenção pra eles. Então, pelo incrível que pareça, na pista, tipo, aqui eu tô adorando o Nouvello Parque, porque aqui eu tô mais de pai. Mas na granja, eu tô meio trabalhando. Sim. Então, eles nunca curtiram muito. Então, e outra, eles fazem só mais os nossos campeonatos, justamente por isso, eu não quero que eles correm. É, aqui, ali, 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 trouxe, eu tô trazendo pro brasileiro, tá tendo uma experiência, já foi pro Mundial pela Rotax. Ele foi no Peru agora que teve a... Não foi. Não, né? Foi uma galera, ele não viu ele lá mesmo. Aí eu até, eu falei com ele, ó, vamos escolher uma, vai pra uma ou vai pra outra. E, enfim, eu tô deixando eles pegarem, mas isso aí, então nunca coloquei primeiro pressão zero, quer ir pra bagunça? Vai pra bagunça, quer ir, tem feriado, era esse fim de semana, é feriado? Sim, hoje, hoje é. Ah, todos os amigos vão pra lá. Eu falei, se você quiser, só um mês e meio atrás, se você quiser ir com os amigos, não tem problema. Os amigos vão não sei pra onde. Não, pai, eu quero andar de kart. Então tá bom, então é foco no kart. Mas, e se ele fosse com os amigos, eu não ia ficar zero chateado. Falei, cara, pra mim tá tudo certo, né? Mas hoje tem muita opção bacana, né? Exato. O nosso tempo era mais restrito, não dava pra soltar você num mundão. Hoje não, hoje tem o telefone, vai fazer uma chamada de vídeo, vai saber onde tá, é mais seguro, né? E com o Nick foi a mesma coisa, a gente tava brincando antes, que ele foi pro carro agora esse ano, né? Ele acabou sendo campeão nos Estados Unidos. E que eu falei, eu falei, cara, eu vou te colocar numa boa equipe, porque eu nunca te vi, eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, mas o meu começo foi muito doído, eu errei demais, assim, sem o conhecimento e sem o dinheiro certo na época. Eu falei, vamos testar, foi bem? Foi. Então eu vou te colocar na melhor equipe. Só que a chance de você ganhar o campeonato é muito pequena. Se você ganhar, você ganha o dinheiro pra correr o ano seguinte e você vai correr. Mas tem uma grande chance, de repente, de chegar em segundo, terceiro, quarto, ganhando corrida e andando bem, a gente voltar pro Brasil, porque eu não vou ter a grana pra bancar o ano seguinte. E pra mim aquilo foi, tipo, pelo menos se ele voltar, ele não volta frustrado, tipo, eu sou piloto ruim, como eu já voltei no começo, né? Assim, eu falei, pô, equipe ruim, você volta, você sabe, né? Você se acha uma porcaria. Você desacredita em você, né? Eu falei, é melhor você voltar. Falei, nossa, eu sou bom, mas não tive a grana ou a chance de ir, mas voltar confiante pra qualquer coisa da vida. E aí, no final, ele acabou ganhando o campeonato, seguiu, mas assim, a dedicação dele, talvez até porque eu falei isso aí, e eu falo pra ele até hoje, falei, cara, a dedicação que você tá hoje focado de corrida vai dar certo em qualquer lugar. Se você trabalhar no banco, se você trabalhar na pista de kart, se você trabalhar em qualquer lugar, se você dedicar do jeito que você tá dedicando pra essa corrida, não tem como dar errado. Mas o automobilismo ensina isso pra gente, né? Exatamente. O esporte é isso aí, né? O esporte, principalmente aqui, porque é muito individual, é egoísta, igual você falou. Não é igual o futebol. Pô, hoje não tá legal, mas eu sou um zagueiro, salvei ali um lance ali que podia ser gol, ou sou goleiro, empatou, pô, não foi culpa minha o gol que tomou. Não, aqui, pô, é terceira, é segunda, é frustrante, né? Assim, é bom, você tá entre os três, mas perdeu. E não depende só de você, né? Você tem o equipamento, você tem a equipe, você tem os mecânicos, você ganha junto, perde junto, não tem jeito, né? Então, eu acho que é um ensino muito grande pra você se, né? Você tem que se dar bem com a equipe. Então, pra você seguir profissionalmente, você já sabe muito bem disso aqui, por que você correu muito tempo até ganhando dinheiro, andando de cátio. E você abraça a ideia com a equipe, alguém vê isso e fala, pô, eu quero esse cara junto comigo. E não é diferente, a carreira do automobilismo não é diferente. É no geral desse jeito, né? E muito interessante, ó, esses dias eu encontrei o Burt no aeroporto, e fazia muito tempo que eu não vi ele, né? E aí o Carrapa falou, pô, Xuxinha e tal, eu falei, pô, eu lembro do Xuxinha, quando era bonitinho, né? Esse cara feio aí, né? Aí ele falou, pô, o Xuxa dominou o negócio do mentário e tal, né? Aí o Burt falou, puta, Xuxa, fico feliz que você faz algo do cartismo, né? Eu falei, é, eu peguei, achei que faltava um bom atendimento no mercado, detalhe e tal. Eu falei, percebi que eu consegui enxergar essas fraquezas, vamos dizer, né? Essa que faltava e consegui, tô tentando completar isso num atendimento melhor e tal. Ele falou, eu falei, mas o cart forma a gente assim, né? Ele falou, não. Ele falou, você já era assim e o cart só aguçou o negócio. Ele falou, então assim, como piloto, você devia ser um cara competitivo e aí isso vai dando, que é você no business, né? Que é você nos seus negócios, né? Não para, né? Toda hora você tá ali, agora eu vejo muito o Max que brinca, né? Cuidado que tudo ele vai fazer elétrico agora, né? Que agora você tá com essa mania, né? Eu vejo os seus vídeos da van lá, que você fez, os testes que você vai fazendo. Mas é porque você já tinha isso, né? E o kart deixa você muito, o automobilismo geral, mas principalmente o kart, porque é muito detalhe pra gente ganhar, é um colado no outro, deixa a gente assim, né? É. Eu acho que o, eu até acho que o esporte de uma forma geral, né? Você precisa dedicar muito pra andar bem, né? E você acaba lidando bem com as frustrações. Então você sabe, na empresa é isso aí, tem dia que é uma porcaria, tem dia que é muito bom. Então eu acho que o kart pra isso aí é muito legal. Forma, mas aí que tá. Forma, desde que você tenha, não seja esse pai maluco, que é só dando porrada no filho, entendeu? Aí não adianta. Aí o moleque vai ser um frustrado. Porque errou, toma porrada. E em qualquer coisa que ele fizer, ele vai ser frustrado, né? E eu vejo muito isso acontecendo. Então se puder, pra dar um alô aí, deixa a molecada ser a molecada. Se ele não for do ramo, não tem importância, né? Não precisa ser todo mundo do, né? Não é dando porrada, você só vai frustrar mais ainda o moleque pra frente. Então, eu acho que tem que deixar o negócio fluir um pouquinho melhor. Põe, eu, na corrida, dificilmente eu me meto lá no NIC. Eu fui em duas corridas do NIC no ano, com toda a experiência. Fiquei 10 anos nos Estados Unidos. Chego lá, cala a boca. Num mês, de vez em quando ele pede alguma coisa, ou a equipe vem pela experiência que eu tive lá, pra dar uma satisfação. Assim, deixa na mão dos profissionais lá, porque pai é sempre, né? Você acaba se envolvendo de uma forma diferente. Então se eu puder dar um conselho à noite, fora da pista, quando eles pedem, putz, lógico, tô sempre... Mas tem que deixar na mão de quem conhece. Não, pai, que não conhece nada, querer é igual eu querer pôr meu filho pra andar a cavalo e querer mostrar como é que pula o negócio lá. Não tenho noção. E aí ele derruba o obstáculo e vou lá dar esporra no moleque. Não é assim, entendeu? Não é. Não, eu falo aqui que nós não sabemos se eles vão andar piloto. Mas eu sei que com a formação do automobilismo desta forma que você tá dizendo, tá formando o caráter dele. Exato. Então ele vai dar um cara, igual você falou, competitivo em tudo que ele for fazer. É isso. Desde ser um executivo de uma empresa, ser empresário, o que ele for fazer, ele vai querer dar o melhor dele. Mas dentro de um padrão normal, vamos dizer assim, né? Consciente, né? Pô, vai lá, tomou pau? Aí que ele tem que se incentivar. É. Porque é muito difícil, né? Num momento de frustração, alguém chega lá e fala assim, não, vamos, cara, você é o cara, vamos lá, pá, pá. Porque no dia seguinte ele é criança. É, exato. E eu vejo muito na Cadete, na Mirim ali, eu vejo os pais falando, mas assim, eu acompanho, pô, até sexta-feira o menino tá muito bem. É. Cara, no sábado que o pai e a mãe chegam, porque ali, às vezes, ele só viajou com o mecânico, entendeu? Alguém de confiança. Ele tá super soltinho à vontade. Pô, ele tá brincando com a molecada, ele tá voando. Pai chegou, bum, tem aquele peso, aquela responsa, sabe? É. Que eles impõem. E aí ele nem sabe, e isso tá embutido no menino, né? Começa a dar tudo errado. Eu tô, imagina, meu filho, o Tito tá com 16 anos, já há bastante tempo, ganhou a última corrida na Granja de Hotaxi, foi super bem, chegou aqui, tá tomando um vareio, e ontem à noite eu tava falando com ele, eu falei, cara, o Nick teve uma época já no, o último ano de kart dele, que ficou 4, 5 corridas andando quase em último. E a gente não descobria, será que é ele, será que é o kart, troca kart, my motion match na equipe, e de repente acendeu de novo, é complicado. Então, assim, é muito fácil você querer deslargar tudo, ou você querer... E tem a fase dele também, né? Ou você, ah, a equipe é ruim, ou o kart é ruim, mas ele falou, ó, pai, me embaçou, eu não vi direito na classificação, falei, vamos passo a passo. O kart de sentir o que que é. Não, eu tô sentindo que o kart não tá ruim, não é o kart. A visão atrapalhou. Então, vamos na viseira, tira, daí foi ver aquela viseira dupla, né? Que ela entrou coisa dentro, lá não, tira essa parte de dentro, não pode embaçar a viseira. O que mais? A telemetria é muito importante, né? A telemetria não mente, não adianta, ah, mas eu tô vendo aqui, vai na telemetria hoje, né? Ele tá junto com o Julio, que acaba ajudando muito, mas eu acho que é fundamental também a molecada começar a olhar a telemetria desde o começo, porque isso também vai ser, né? Daqui pra frente, é sempre isso aí. Então, é legal ele ver, eu vi quando o Nick saiu, que foi pro carro, ele olhava a telemetria, eu já sabia, né? Porque o kart já tá tudo lá, né? E põe, não deixa o cara da telemetria falar, ó, freia mais aqui, não, ele traz junto, olha o gráfico, aprende a ver junto, porque vai ficando natural, ele começa, putz, eu vi aqui, quantos metros são daqui pra cá? Ah, 10 metros, tá? Então eu tenho que frear mais, 10 metros mais pra dentro, e eu acho que o uso da telemetria pra eles, hoje em dia eles pegam muito fácil, e é o que eles vão ter, né? Pra frente. Ah, eu era criança, quando eu via vocês de graduados, eu na cadeia de origem, no menor, que começamos, a ter os gringos vindo e trazendo o tal do P.I., lembra? E era cheio de sensor, e às vezes não dava certo, de velocidade ainda não usa, porque é muito complicado, tinha que botar ele na beirinha da roda aqui, né? Eu lembro de detalhes, assim, na minha memória. Tinha um rocinho aqui que ele dava o giro do motor, tinha que girar 18 mil, imagina, na época era 18, chegava o motor e virava 19 mil giros. Era muito bacana. Então você começava, né, começou com isso aí, mas o P.I. E depois deu um tempo, né? Depois deu uma sumida do mercado, fazendo isso, e aí voltou, já voltou. Com o Ainho, com esses novos aí, aí deu uma bombada legal. É muito bacana. Meu, e da Copa Truck? Fala um pouquinho lá da... Os caminhões estão aqui, esse fim de semana, imagina, a gente está aqui, Veloparque, isso deu uma coincidência grande, então eu estou até a roupa da Truck, porque eu estou indo agora para o autódromo, que fica 45 minutos da quinta, esse fim de semana eu vou ficar... A gente está com o caminhão híbrido esse ano, que está super legal, feito por nós lá, a parte elétrica está feita pela Jafone Elétrica, e a gente está mudando o ramo, a minha família fabricou os carros da Stocar até hoje, o ano que vem a gente já tem zero envolvimento na Stocar, então mudou o ramo, a gente está mudando, a gente foi comprado pelo pessoal dos donos da categoria, e então a gente está, no fundo, está deixando de estar tão envolvido no automobilismo como estava. É o Lincoln, é o Lincoln. Vamos dar um abraço para o Bortoleto, parabenizar ele. Que aliás, o moleque está... Não, ele é de uma humildade, de uma tranquilidade, aquele menino, é demais. Correu muito tempo na granja, muito tempo em Terlagos, e torcer. Ele vai chegar na Fórmula 1. Esses dias eu vi ele, fazia tempo que eu não vi ele, eles crescem, mas eles continuam um bebezão, legal, e é eu que fiquei velho. E aí ele falou, Xuxa, você acredita que eu tenho um volante ainda, que você me deu o volante para jogar no simulador? Ele falou, está guardado lá em casa, eu falei, eles são muito isso. Os seus meninos eu vi isso, e eu falei para o meu pai, eu encontrei, logo depois que eu encontrei você, eu vinha recentemente, eu vinha a cada uma vez por mês, 15 dias, eu vinha visitar eles lá em São Paulo, porque eu fiquei muito tempo lá no Paladino. Sim, sim, sim. E eu falei, pai, eu estive com o Felipe lá, e como é que é? Eu falei, o senhor acredita que os meninos dele são quietinhos e tal? O pai e o Felipe, ele falou, são mais como, eu falei, não sei se são como o Zeca, porque o Zeca sempre foi mais rabugento, né? Mais invocado, e você sempre foi sorridente, sempre teve esse jeito aí de, eu acho que até carisma, né? É, é. E aí eu falei, não, mas os meninos são muito educados, são bem tranquilos, estão ali com ele, eu falei, depois o Ocho fez um churrasquinho, vocês sentaram lá, né? Opa, o Bambalorá, é. E o Ocho está por lá ainda, né? O Ocho está por lá ainda, o Ocho está por lá ainda. E aí você, como é que foi? Você desmontou o caminhão e falou, não, vou, o projeto é para iniciar no seu caminhão e fazer em todos? Então, não, o projeto, a categoria abriu o regulamento para, que é a tendência mundial, né? Você pode ir para o gás, no fundo para poluir menos, né? Porque daí você junta novos patrocinadores e mais gente. Então você pode, você pode, por exemplo, fazer um caminhão a gás e ir lá regulamentar ele para tentar andar. Então, o meu caminhão, por exemplo, esse fim de semana, se eu fizer a polio, eu largo de quinta, não posso levar uma vantagem técnica. Sim, porque você... É, então é um desenvolvimento, então é o primeiro ano que eu estou andando de caminhão e tipo, putz, eu estou em segundo no campeonato, mas até agora eu não andei com o sistema elétrico por uma questão de regulamento de a gente ir analisando. Mas não acho que eu vou levar uma vantagem técnica, até no começo você perde um pouco porque ele pesa 250 quilos a mais. Por causa das baterias? Por causa das baterias, o motor elétrico é acoplado, então você ganha uma potência de 100 cavalos a mais por alguns segundos por volta, porque você tem que carregar a bateria também nas freadas. Então, mas assim, o desenvolvimento, que eu estou curtindo muito, está sendo bem legal, e agora eu estou indo para a pista, porque imagino... Basicamente como é que ele funciona? A hora que eu tenho um botão ou no volante ou no câmbio aqui, que eu saída de curva, eu aperto e ele injeta esses 100 cavalos a mais no motor, junto com a combustão. Sim. Só que daí eu preciso recarregar. Então, isso é tudo isso que a gente está aprendendo. Então, da mesma coisa que os carros elétricos fazem nas ruas, na Fórmula 1 é a mesma forma, a hora que freia um motor elétrico, freia, mesmo os 100 cavalos que ele tem para empurrar, ele tem para frear. Então, você põe o 7 no volante X, você fala, eu quero frear 40% da potência do motor elétrico. Aí ele freia, só que daí você vai travar as rodas traseiras, porque você tem que tirar freio de trás, porque ele atua lá atrás. Então, é um pouco complexo aí para você ir pegando o jeito e... Então, a gente está mexendo nisso aí e aí é muito legal. Porque ainda não tem, ele não recarrega sozinho ainda. Recarrega. Eu posso deixar ele como gerador, por exemplo, só que se eu ligar e deixar e falar, recarrega a bateria, o tempo inteiro, só que eu vou estar perdendo, eu perco 40, 50 cavalos, o meu motor é igual a um ar-condicionado. Ele freia o caminhão, vai carregando, só que daí eu estou perdendo para todo mundo. Então, você fala, não, eu quero que ele recarregue só na freada, porque daí eu não perco para ninguém. Aí eu só estou... Agora, bandeira amarela, eu posso recarregar, vindo para o box, daí você vai recarregando em horas que você não te atrapalha tanto. E ele não podia ser igual ao carro de rua, que a tração dianteira podia ser da parte elétrica e a traseira ser... Tem gente que faz, no caso do caminhão não, porque você precisaria pôr o eixo, tudo, as rodas são... você não tem esse link lá, ela seria bem complexo. Tinha que ser separada tudo. Mas você pode fazer ligado no cardã direto, você tem algumas formas de fazer. É um desenvolvimento bacana e o kart, eu estou fazendo o kart elétrico também, mas é só brincadeira, a gente deixa de lado lá para o indoor, não é para a competição. Aquele primeiro... Eles falam mundial, mas na verdade o finals da Rotax, que foi lá no Paladino... O que é elétrico. Isso. Eu andei naquele elétrico lá... Andou? Foi. É pesadão, mas anda, né? Cara, anda muito, anda muito. E diz que eles melhoraram muito, eu não vi o atual, mas eu lembro que esquentava as baterias, porque lá era muito calor no Nordeste, né? É, esquenta sempre, né? Esse é o grande problema, é isso. Aí eles paravam no box, botava o ventiladorzinho, e aí eu vim com um saco de gelo, e aí falei, pô, vocês não querem usar o saco de gelo? Os caras já, pum, botaram o saco de gelo lá em cima, aí começou todo mundo a colocar. Gelo cheio, se usa bastante. Muito bacana, mas muita potência, enfiava na pista, se bem que tinha a diferença do pneu e tal, porque o pneu era mais mole, a pista estava emborrachada, mas mesmo nos treinos iniciais, enfiava um segundo e meio no F4. Olha só, é, porque hoje, esses kart já estão próximos ao shifter, já. Forte é, sim, é. Eles estão, pode escrever aí, porque a Rotax que eles estão fazendo, esses kart, eles estão padronizando, porque é tudo muito caro. Eles estão chegando num momento de padronizar as baterias, padronizar um monte de coisa, para construir em quantidade, porque daí eles vão transformar jet ski, snowmobile, vai tudo para elétrico. E aí, eles criam, aí eles, tem preço para fazer, então eles precisam fazer em grandes quantidades, então a mesma bateria, o mesmo, porque são os packs, você vai adicionando um, dois, três, então, a ideia deles é, é criar isso aí para usar em todos os produtos deles, entendeu? e aí ter preço para ir. Então assim, num futuro, do jeito que a gente passou do motor a ar, para o motor a água, eu acho que o elétrico, vai demorar um tequinho ainda, mas ele vai entrar muito forte no kartismo. Acho que já tem as baterias mais leves, já estão ficando... Ah, mas vai acabar a combustão? Não vai acabar a combustão, tem todo o lance, mas eu acho que eles, a gente vai começar a ver muita... No aeromodelo, já aconteceu isso há muito tempo, eu sei porque eu voava muito, e a hora que você sai do a combustão para o elétrico, é tudo muito mais fácil, você carrega, anda, mas não tem aquela graça do motor a combustão. Você voou só avião ou helicóptero? Só avião. O helicóptero é muito complicado, não é mesmo? É difícil. Eu quando morava nos Estados Unidos, lá em 2002, 2003, eu tinha meus tempos livres lá, então tinha tudo que era avião, mas eu gostava muito de mexer, abri motor, motor quatro tempos, dois tempos, mas para quem gosta de voar, o elétrico é muito mais fácil, você carrega, põe lá, não tem sujeira, não tem nada. Tem nada, é, então é bem mais tranquilo. Não, impregna, aquele óleo lá impregna na gente, fica lá, a roupa fica em tudo a hora que... Mas é massa, você amasseia o motorzinho e tudo. Então eu acho que o elétrico vai vir, já vai vir, a hora começar a ter alguém, vai vir forte. Que bacana, que bacana. Eu lembro que o kart, você falando do kart, andava full caster, porque era tanto o peso das baterias, que a frente estava empurrando, e era pesadão de guiar, e tinha um botãozinho que era um boostzinho. E aí o gringo me explicando, ele falou, só que aqui se você usar, você tem que saber exatamente dosar, porque senão você vai perdendo potência no final. E a mesma coisa de recarregar, acho que o kart quando entrar, é igual a corrida de Fórmula E, para quem não sabe, a Fórmula E, durante a corrida, os caras não usam nem o freio mecânico, é só o freio do motor. Então muda também o jeito de pilotagem, você muda esse lance, putz, eu tenho um botãozinho que me dá mais potência, mas eu vou ficar sem potência no final da corrida. Então talvez vai trazer uma estratégia de corrida bacana também, e diferente de pilotar. Eu fiquei impressionado, eu fui ver a Fórmula E lá, não lembro o que era, aí encontrei a Bia, tudo, fui lá ver e falei, meu, quem não foi ver de perto, eu acho que não pode ter que ser crítica, porque, meu, eu acho que assim, críticas, tem que haver, pontuais. Tem que ter corrida de peixe, o Teu José fala, corrida de peixe, que não faz barulho, parece que é muito bacana de perto, o negócio é muito forte, meu, eu fui comissário da FIA, da Fórmula E, que eu fiz algumas provas de Fórmula E, eu lembro, primeiro eu estava na sala de comissário lá, olhando para o teto, daí os caras, escutam, você não vai começar a prestar atenção, eu falei, o que? Você já está andando? A hora que eu olho para frente, os carrinhos passando. Aí é muito rápido, né, meu? É, é muito legal, e eu matei, se vê, as montadoras, já teve mais, mas enfim, porque hoje o desenvolvimento das baterias, eles não estão deixando muito livre, mas, por causa de preço, mas é uma tecnologia muito legal, muito legal. Que legal. A van já está andando na rua? Aquela van do vídeo? Já. Já, já, faz tempo? A gente está no dia a dia dela lá, já. Bacana. A gente está com uns 3, 4 caminhões já andando bastante, e fazendo mais uns 8 ou 9 por aí. Que legal, parabéns pela iniciativa. Lembrando a galera de casa aí, que nós vamos, aguçar essa conversa, afinar essa conversa da escolinha, né? Vamos, vamos. Muito bacana, me comprometo nisso. esse é o próximo passo, hein? Fabio está por ali, ó, vamos fazer essa escolinha, vamos mostrar aqui, de repente fazer aqui o passo a passo dessa escolinha, para a gente poder divulgar para a molecada. Está aberto o espaço aqui, vou estar junto nessa aí, tá bom? Cara, se eu ficasse aqui conversando com você aqui, você não vai nem treinar lá. Papai longe, vamos marcar hoje. Isso que eu nem falei ainda nas corridas, que eu já assisti lá, você na chuva lá, de ZF, você e seu irmão, ó, os mais guerreiros, eu era criança, eu era fã, né? Então, era você, seu irmão e o Juliano Moro. Porque todo mundo andava com um padrão igual, vocês não, vocês tinham a dificuldade de andar só com as feras, e desenvolver o negócio do teu pai, né? Que era diferente, né? No fundo eu acabei andando muito de kart no final, porque é isso aí, quando você está com a fábrica desenvolvida, você anda muito de kart, né? Então, sempre afina o tubo daqui, aumenta daqui, muda regular, e você acaba aprendendo muito também, né? Isso para mim me ajudou muito, muito, foi uma época muito bacana. Que bacana. E você que começou com a Bravar, né? No final, né? Que hoje virou Bravar, né? A Bílio, né? A Bílio, né? A Bílio. Meu pai, né? Eu trouxe a Bílio para o Brasil, que era a Bílio Sudã, né? Poucas pessoas sabem disso. E aí foi vendida, e hoje virou a Bílio. A Bílio Bravar, mas a gente trouxe pelo Sala, que é o dono da Bílio, lá de fora, né? E, então, começou, a gente começou fabricando kart lá atrás, né? No galpão da casa do meu pai, imagina. Ah, antes do cartódromo lá? Antes da fábrica, antes do cartódromo tinha fábrica. E antes da fábrica, era no galpão, onde meu pai corria de estocar, a gente morava na Granja Viana, ele tinha um terreno lá em cima com galpão, e a fábrica de kart começou, ele parou de correr de estoque, a gente montou a fábrica lá dentro. E eu e meu irmão ficava lá nos tornos, desde moleque lá, fazendo mesa, fazendo, estragava um monte de peça. E uma curiosidade, porque antes era Zeca e Felipe, ZF. Por que JL? Porque ZF, quando a gente começou a ficar mais conhecido na estoque, a ZF é câmbio, e a gente nem sabia que existia. Sim, super conhecida, né? E entrou um processo grande, quase que a gente tomou. Ah, é? É. Aí, por sorte, o meu caminhão, na época que eu voltei pro Brasil, corri de caminhão, meu câmbio era ZF, conheci o presidente da ZF. É aquela que tem uma logozinha que é azul? É, isso aí, ZF. Foram meus patrocinadores durante anos no caminhão. Olha que legal. E aí, por causa disso, foram, não, não, virou JL, acabou ZF pra não ter processo, porque a gente não podia usar o nome ZF. E o que significa JL? José Eli, é meu pai e minha mãe. Ah, que legal. E hoje virou o Giafone Race, né? A gente deu o Giafone Elétrico, o Giafone Race. Então tá indo pra esse lado agora. Cara, muito bom ter você aqui. Boa, legal. Vamos combinar outras. O espaço tá aberto, pode vir aqui. Traz o Max da próxima vez. O Max, parceirão. Sim, vamos arrancar o motor do Gol dele, vamos botar elétrico. Tô brincando. Obrigado, velho. Valeu, cara. Lembrando a galera de casa que o podcast é um canal de comunicação, você se inscreve no canal aí, deixa seu comentário, sugestões pros convidados aqui, tá bom? E essa honra de receber o Felipe aqui. Eu tive o prazer de vê-lo correr, ele de kart aí, na minha infância aí, era inspiração pra todos nós. O podcast é um oferecimento do Banco BRB, MG Tires, Mega Kart, Pizza Crack e Paralego. Um abraço, se ligue nas nossas redes sociais aí. Valeu. Valeu. Valeu.